Revolucionário Caboclo, boiadeiro, malê, debalê Sertanejo, goiadeiro Nós temos o patrinho Da Caixa de Nome Federal E do Governo Federal, viu? É isso aí Imaculada, África Reparação Velhos quilombos Tantos, Brasil Só boiadeiro Vaqueiro, sertanejo Então, pertence à negra Nação, malê Pra todo mundo ver Sertanejo Sertanejo O homem forte Que lutou para vencer Sem temer A própria morte Mais valente que a sorte Histórias, vitórias, malês É Antônio Conselheiro Que apresento pra vocês O que malês Só sertanejo O negro forte Alega a terra Original A escravidão Já com seus ensinam Conselheiro A recriar A catequese Resistência De uma nação Índios, caboclos, capuzes Estiveram presente Na santa missão Já com seus defendem Canudos, mito é conselheiro Conselheiro do grande sertão Índios, caboclos, capuzes Índios, caboclos, cabuzes Estiveram presente Na santa missão Já com seus defendem Canudos, mito é conselheiro Do grande sertão Imaculada África Imaculada África Mais valente Mais valente que a sorte Histórias, vitórias, malês É Antônio, conselheiro Que apresento pra vocês O que é malês O setamejo Negro forte A lei da terra Originou A escravidão Já com seus ensinam Conselheiro A recriar A catequese Resistência De uma nação Índios, caboclos, capuzes Estiveram presente Na santa missão Já com seus defendem Canudos, mito é conselheiro Do grande sertão Índios, caboclos, capuzes Estiveram presente Na santa missão Já com seus defendem Canudos, mito é conselheiro Do grande sertão Índios, caboclos, capuzes Estiveram presente Na santa missão Já com seus defendem Canudos, mito é conselheiro Do grande sertão Imaculada África Reparação Velhos quilombos Campos, casistas São goiadeiro Vaqueiro, sertanejo, vitão Pertência negra Nação malê Independência Pra todo mundo ver Certo beijo Certo amene O homem forte Que lutou para vencer Sem temer A própria morte Mais valente que a sorte Histórias e histórias malês É opak Amene É o seu nome E eu sou do supuesto